Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Você que está chegando agora, já aperta nesse botão vermelho, apertou, tá inscrito, muito obrigado. Não esqueça de estar compartilhando nas suas redes sociais, nos grupos de zap, fazendo assim. Vocês ajudam demais o nosso canal. Não esqueça também, meus amigos, aquele like, hein? Deixa o joinha aí para dar aquela fortalecida, para a gente estar crescendo junto com vocês. Apertou no botão vermelho? Muito obrigado e vamos que vamos falar do nosso Vascão. Sim, queridos, Breno e Bruno Cedra hoje estiveram aí somente dando voltinhas, corridas, né? Trotezinhos em volta do campo, enquanto o time todo estava num coletivo em campo reduzido, tá? Logo após esse coletivo e essas corridas aí, tiveram uma conversa com o auxiliar Maurício Copertino, tá? Breno, para quem não ainda está sabendo, voltou a sentir a mesma lesão que o qual tirou do gramado por tanto e tanto tempo, tá? Alex, vi muitos comentários, gente, perguntando assim, Alex, poxa, mas o Breno machucou sem jogar. Sim, galera, a lesão do Breno, galera, vale destacar, é uma lesão muito séria, tá? E o porte físico do Breno é muito, ele é um cara alto, forte, então pode acontecer, é muito difícil esse retorno do Breno aos gramados, a gente sabe disso. Então a gente cabe, cabe ao nosso sedulho estarmos à torcida para isso acontecer, porque é um jogador que não é barato, está no clube se fortalecendo e esperamos a volta dele, tá? O outro jogador é o Bruno César, esse aí mais um presente de grego, vindo da Alexandre Faria e apoiado pela direção, diretoria do Vasco, porque não se está no Vasco, foi apoio da diretoria. E o Bruno César também, com problemas físicos, há pouco tempo estava afastado do elenco, eu acredito assim, que o Bruno César estará à disposição de Lucha, mas a sua volta a jogar ali, eu acredito que nem tão cedo, a não ser que ele pegue essa responsabilidade. Vale destacar a Valdívia, Valdívia é mais um jogo que sequer foi relacionado, porque o Luxemburgo chegou nele e falou, ó, você não quer compromisso com o Vasco? Aqui as coisas não é assim igual você pensa não. E o Bruno César é incrível, né? Um jogador ainda novo para os meios futebolísticos, não está em forma até os dias de hoje, embora que se joga a culpa numa questão física, que ele esteja sentindo algum probleminha, algum incômodo. Mas a realidade que é, que hoje, Breno e Bruno César somente correram em volta do gramado, meus queridos. Já se inscreveram? Deu aquela moral? Muito obrigado, galera, vocês ajudam demais aqui o nosso canal, galera. Pikachu, gente, Pikachu está a 4 jogos e completar 400 jogos como profissional, tá? Pelo Vasco aí já fez 183 jogos, é mole o nosso menino do açaí aí, 183 jogos, tá? E pelo Vasco já fez 35 gols e 21 assistência. É o nosso querido aí que o ano passado teve um papel muito importante e está recuperando seu futebol ao lado de Lucha, né? O Pikachu voltou as suas origens de lateral e tem recuperado seu futebol aí com o Luxemburgo, ficando muitas vezes à disposição do grupo e à disposição do Lucha. sabemos que ele passou por um problema de ter perdido dois pênaltis, o qual deixou a torcida, inclusive, eu furiosos, né? Ficamos furiosos com essa questão, mas é isso, o Pikachu tem tudo para dar a volta por cima. É um jogador que tem confiança de grande parte da torcida, tá? Grande parte da torcida tem a confiança de Pikachu e Pikachu, aliás, né? Nós confiamos em você, Pikachu, e vamos que vamos, meus queridos. É, galera, falar em Sub-20, gostaria de destacar que a nossa hashtag não parou. Nós lançamos, nosso canal começou a hashtag não libera o Thales, tá? No domingo, logo após o jogo, nós já fizemos e começamos o hashtag não libera o Thales. Continuamos com elas, tá? Continuamos o Instagram bombando e aqui no nosso canal do YouTube, porque a gente não quer e não devemos, não devemos ficar sem Thales Magno, querido. Falando, então, do Sub-20, amanhã acontecerá o final da Taça Rio contra o Urubu. A partir das 15h, a TV Fez no YouTube vai estar transmitindo e o PEC desceu para o Sub-20, né? Para estar ali atuando amanhã na final do Sub-20. Vale destacar, o Luxemburgo subiu o PEC e logo após essa final ele retornará ao grupo profissional. O Luxemburgo está passando ali confiança, competindo, a galera botocando o menino para correr, para pegar corte físico, para saber dar umas trombadas. E aí vale destacar o Bruno Gomes. O Bruno Gomes subiu para o profissional e o Luxemburgo não o liberou, tá? Dando uma pontinha de esperança que ele estará relacionado para o jogo contra o Corinthians no domingo. A minha preferência, tá? Não vou mentir para vocês, é que ele entre jogando no lugar do Richard, tá? Fazendo ali o primeiro volante. O Bruno Gomes como primeiro volante é um ótimo jogador e lembra muito até o Richard, tá? E aí, galera, não precisando assim de recuar o Raul para o primeiro volante. O Raul está jogando um futebol monstruoso pela posição que o Luxemburgo colocou. Então, Bruno Gomes pode estar, sim, sendo relacionado, meus queridos. E aí, galera, chegou uma parte do vídeo que eu gosto muito, é mandar aquele salve para meus amigos, para minhas amigas. Mandar um salve para o meu amigo Rafael Rocha, sempre participando. O Elton John Produções lá no interior da Bahia. Tamo junto, Elton, Valdeir Muniz e também para a nossa amiga Lara Duta. Tamo junto, aquele abraço, gente. Saudações, vascaenas. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Valeu! Parabéns! Parabéns!